Festinha do prazer, vem com nós biranha Se manca e volve na dança, jogando a bunda pra banda Se manca e volve na dança, jogando a bunda pra banda Já falei pra novinha não pra furar, mas ela no camisca Se potas, a sua amiga chega caladinha e ela balança a lata Balança a lata Balança a bunda Balança a lata Balança a bunda Se manca e volve na dança, jogando a bunda pra banda Simão que envolve na dança, jogando a bunda pra banda Simão que envolve na dança, jogando a bunda pra banda Simão que envolve na dança, jogando a bunda pra banda Festinha do prazer, vem com nós piranha Simão que envolve na dança, jogando a bunda pra banda Simão que envolve na dança, jogando a bunda pra banda Já falei pra novinha, não pra porar, mas ela nunca me escuta Se a sua amiga chegar caladinha ela é balançada Simón que envolve na dança jogando a bunda pra banda Simón que envolve na dança jogando a bunda pra banda Simão que envolve na dança, jogando a bunda pra banho Simão que envolve na dança, jogando a bunda pra banho Que tá piada, hein, caralho? E aí, meu mano, dente Mais uma pesada Mais uma pesada